Bom, vou repetir mais uma vez, acho que é manter o trabalho, manter o ritmo. Sabemos que se a gente trabalhar forte, a gente vai ter o ritmo dentro de campo e pode sair com a vitória. E eu acho que não é não deixar cair. Sabemos que hoje em dia não tem time bobo, não é time bobo. Estudar o time deles e sempre que entrar em campo fazer um bom papel. Luciano, você joga em dois posicionamentos, naquela linha com quatro jogadores abertos pelo lado esquerdo ou até mesmo como centroavante. Com o André oscilando muito como camisa 9 do Corinthians, é a oportunidade para você entrar no time titular no lugar do André, do que jogar do lado do Luca, que é um dos destaques da temporada? Não, acho que estou aqui para somar, para ajudar a equipe. Estou voltando agora, fiquei muito tempo afastado, mas agora estou pegando o ritmo de novo. A questão do André é um excelente jogador. Todos os jogadores passam por isso. Acho que o trabalho dentro de campo vai resolver essa parte. Acho que o professor é bem correto quanto a isso. Então estou bem tranquilo. Quando chegar a minha vez, minha oportunidade, eu vou agarrar e não soltar mais. Você tem uma posição que você prefere? Não, do meio para frente, onde ele me botar, eu vou jogar. Luciano, aqui, tudo bem? Tudo bem. Queria te perguntar como que você volta da seleção olímpica, tendo tido a oportunidade no último misturso de ser titular, inclusive. Mais confiança para brigar por uma posição de titular na equipe? Sim, sem dúvida. Acho que o jogador que vai para a seleção no seu clube tem que estar sempre entre os titulares e sempre brigando. Acho que comigo não é diferente. Serviu para pegar mais confiança. Acho que agora é manter o foco no Corinthians, esquecer a seleção e procurar ajudar meus companheiros dentro de campo. O Aranha, para você a pergunta agora, na temporada passada você foi, inclusive, titular na reta final, ajudando o Corinthians a conquistar o título de forma efetiva. Mas é muito jovem ainda, joga bem, mas ainda é muito jovem. Como é que é para você, nesse momento, estar aguardando um pouquinho mais, esperando a vez do Ender? Bom, normal. Acho que o Ender vem de uma crescente muito boa e as oportunidades vão aparecer. Quando aparecer, eu vou fazer um bom papel para deixar uma dúvida na cabeça do Tite. Eu acho que venho trabalhando forte, assim como o Luciano também, todos em busca do seu espaço, mas competindo forte e leal, acima de tudo. Boa noite para os dois, pergunta para os dois. Queria que vocês falassem como é que vocês veem cada partida para os dois. Primeiro para um, depois para os dois, ao mesmo tempo a gente não vai entender, né? A gente fica analisando de fora que jogo que o Tite vai colocar força máxima, que jogo que ele vai dar uma preservada nos caras e tal. A gente percebe, tem percebido até nas declarações dele, que ele evita fazer três jogos seguidos com a mesma equipe, quando ele tem essa possibilidade. Vocês também ficam acompanhando isso e percebem assim, ali naquele jogo talvez eu tenha uma oportunidade? Não? Como é que vocês acompanham isso no dia a dia? Acho que sim, né? Acho que todo jogador quer jogar, quer estar entre os onzes, mas aqui o grupo está fechado. Quem o professor colocar vai sempre estar dando o máximo para jogar o Corinthians. A gente fica querendo jogar todo jogo. Ele não poupa ninguém, ele sempre é a parte física, ele vê o lado do atleta também. Acho que todos os jogadores querem jogar, mas preservar também é bom. Seguindo o que o Luciano falou, acho que é isso. Ele não poupa ninguém, depende da parte física do jogador da posição. Então, acho que quando a gente entrar é manter o mesmo ritmo que a equipe titular que vem vindo e está fazendo. E nunca deixar a guarda cair, como o Luciano disse. Agora só mais uma pergunta. Você, Arana, até falou sobre as qualidades técnicas do Ender, mas queria que vocês falassem um pouco sobre o lado humano, pessoal, do dia a dia mesmo. Como é que você se relaciona com o Ender no seu caso, que é o titular da sua posição, e do Luciano com o André ou com o Luca, não sei. Como é que vocês se relacionam? Existe um pouco do olhar, como é que o outro joga, o que o outro está fazendo de certo para tentar fazer igual ou melhor? Bom, quando o Ender está jogando, eu que estou de fora, eu passo a minha visão que estou vendo fora de campo para sempre ajudar ele. Eu acho que o nosso relacionamento é muito bom fora de campo. E quando é o contrário, eu estou jogando, ele está no banco, ele me passa alguns conselhos. Então, acho que isso que é o grupo, um ajudando o outro. Eu acho que, igual a Arana falou, o grupo sempre procurou ajudar um ao outro. O André é um amigo que eu fiz, apesar do pouco tempo. Um cara super gente boa. Todos que estão ali no ataque estão brigando. A gente olha todos os posicionamentos. O staff manda vídeo para a gente, para a gente analisar as nossas movimentações nos jogos. Eu acho que isso vem muito do trabalho da gente. A gente procura sempre estar olhando o André jogar, o Luca, o Romero também, que são excelentes atacantes. E para a gente aprimorar e pegar as coisas que a gente pode acrescentar no nosso futebol. Queria perguntar para vocês dois, são dois representantes dos oito jogadores que não costumam jogar, que não vêm jogando, que vão jogar amanhã contra a Ponte Preta. Queria que vocês falassem sobre o quanto o Tite trabalha com vocês, para deixar vocês motivados, para nunca abaixar a cabeça, para sempre estar esperando a oportunidade e para provar para ele que pode jogar. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho dele? Queria que os dois falassem. Nos treinamentos, acho que nas palestras também, ele sempre toca no assunto de competir forte e leal, que as oportunidades vão aparecer. E como eu falei anteriormente, quando aparecer, independente da posição, de onde entrar, é da conta do recado. Então é sempre manter nesse ritmo, forte. Assim como a equipe titular vem vindo atuando mais e numa sequência boa, a gente que está entrando agora tem que manter esse ritmo. Acho que é o trabalho da gente, né? Acho que todos os jogadores que estão jogando e que não estão jogando, estão sempre procurando dar o máximo para ajudar o Corinthians. Acho que a gente espera pela nossa oportunidade, e para quando aparecer, está bem. Então acho que ele sempre procura passar isso para a gente, essa tranquilidade, para competir dentro de campo, porque fora de campo a gente é uma família. Então a gente fica bem tranquilo quanto a isso. Muito bem. Está aí a entrevista coletiva lá, o Luciano e também o Guilherme Arana. O Queçada, a gente falava do Palmeiras aqui, possibilidade de rebaixamento, e o Corinthians pode ter uma influência decisiva nisso, né? Se vencer a ponte e vencer o próprio Palmeiras, e o Palmeiras não vencer o Rio Claro na quinta-feira, o Corinthians pode ajudar a empurrar lá para o fundo do poço o Palmeiras. É, e os times que estão à frente do Palmeiras, no grupo do Palmeiras, pegam Agua Santa e Red Bull. O Red Bull está fazendo uma boa campanha, hoje está classificado. E o Agua Santa vem de uma goleada, que é o tipo do resultado que... Já aconteceu esse jogo? Esse é um jogo interessante, esse. Agua Santa e Red Bull, vai ser demais. É, seria interessante. Agora, o Palmeiras... É, é, é. Agora... É um jogo, né? É um jogo... Não, o Campeonato do Palmeiras vai dar química nesse jogo. Vai dar química. Pode misturar com isso. Tem Rio Claro e Agua Santa também. Esses são dois times que é bom não aparecerem no caminho do Palmeiras. Um já apareceu, outro vai aparecer. Agora, falando muito sério, o Palmeiras está numa situação extremamente estranha, né? Porque ele está a três pontos do... Esse jogo contra o Rio Claro é decisivo. O que mostra, pra mim, um... Talvez alguns até gostem disso, né? É um relacionato. Regulamento, né?